Falando em milho, vou pedir para o Gleidson chamar as cotações do milho para o Vlamir comentar. Então, cotações do milho, oferecimento da Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira, Gleidson. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Os internos estão um pouquinho diferentes, né? Dá para ver que o interno com queda e o externo leve a recuperação. A leve a recuperação está em cima do milho, do mercado internacional, porque os fundamentos do milho são bons. Há um déficit de milho em 2023, João, de 50 milhões de toneladas na oferta, porque teve quebra da safra americana, 30 milhões. Teve quebra da safra da Ucrânia, 17 milhões. Teve quebra da safra da Rússia, Argentina. Ou seja, mais de 50 milhões de toneladas foram perdidas. E esse milho vai fazer falta agora em 2023. E só vai ter milho novo no Hemisfério Norte a partir de praticamente final de outubro, novembro de 2023. Então, esse fundamento está dado, está dando suporte aí às cotações curtas e médias, aí até o meio do ano, que é a nossa safrinha. Aí na faixa de 6 dólares, meio bucho. Eu acho que tem espaço para trabalhar melhor até do que está nesses níveis. E certamente, quando a China voltar do feriadão deles do ano novo lunar aí no começo de fevereiro, certamente eles vão trazer demanda, milho, e automaticamente pode dar mais fôlego lá em Chicago. Aqui no Brasil, por que a B3 hoje está nessa leve queda? A leve queda está atrelada basicamente a dólar, né? O ano que o dólar estava 5,26, 5,28, hoje 5,22, que é o que operou pela manhã, né? Então, a B3 basicamente espelhando a questão cambial. Então, o alerta do produtor esse ano é um ano muito nervoso com relação a câmbio, né? Tudo que vier de Brasília é fumaça, é fogo. O que sair lá de Brasília é muita estabilidade, é muita gente que está lá em Brasília que não sabe de nada. Ele vai lá para Brasília, não sabe nem porquê. Então, é todo um ano difícil aí. E certamente, quem vai responder para isso aí é o câmbio, o câmbio vai flutuar. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje, mais calmo, mercado financeiro mais tranquilo. Está vendo que não teve nada bombástico em cima lá das condições aí do final de semana. Então, agora, a economia tentando olhar os outros fundamentos. Mas o fator principal é câmbio que está afetando a B3, aí leva o baixo. Mas os fundamentos do milho são bons. O milho futuro está com boas cotações aí para exportação, João. Então, segue com boas expectativas. Agora, aqui no Mato Grosso, o pessoal, nessas primeiras áreas que vai colher, é o algodão. Mas daqui a uns 10 dias em diante, as lavouras que vão sendo colhidas de soja começam a milho. É um ano bom para milho. Provavelmente, esse ano de 2023 vai ser um dos excelentes anos do milho e safrinha. E o Brasil, aí, que nem o ano passado, exportamos mais de 12 bilhões de dólares em milho. Praticamente 12,4 bilhões de dólares. Eu acredito que esse ano nós temos potencial. E acima de 14 bilhões de dólares em exportação. E talvez chegar a 15 bilhões de dólares. Eu acredito em mais de 50 milhões de toneladas de milho exportado brasileiro em 2023. Nós fechamos com 43,4, um pouco mais de 43 milhões no ano passado. Esse ano nós vamos tranquilamente para 50, talvez mais. É um grande ano do milho, João. No momento, é essa a condição. B3 pressionando. Agora, no sul, começam as colheitas. Mas, mesmo com a perda da safra gaúcha, não se espera aí que venha trazer uma pressão positiva. Mercado gaúcho, aí, só para começar a mostrar, balcão gaúcho lá, fala R$ 86,00. Você pega o balcão do milho do Paraná, o mercado já fala aí na parte R$ 75,00, R$ 76,00, R$ 78,00. Já está menos. Porque está há poucos dias aí do início da colheita. Então, o mercado de milho se acomodando, porque a safra de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e a própria Bahia, que tem lavouras, e Goiás, nesse momento, a maioria das regiões está dentro de uma normalidade. Então, é isso que está acontecendo com o milho. Não o espero grande, porque são decotações agora. Obrigado.